E olha, durante o fim de semana, o cartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, recebeu um dos maiores eventos automotivos do Estado. A Expo Car reuniu veículos de vários modelos e épocas, um verdadeiro encontro de amantes do automobilismo. Um dos maiores eventos automotivos de Sergipe tem fronte para a vista privilegiada da Orla de Atalaia. A Expo Car está de volta com carros super esportivos, rebaixados, além de motos de alta cilindrada. E os amantes de carros adoram. Os vários modelos de veículos do Estado expostos em um evento. Os apaixonados por automobilismo podem fazer test-drive e até comprar um dos carros. São mais de 100 modelos de veículos, como esse daqui, um Opala, da década de 70. Carros antigos, novos, motos, carros off-road, kart, todo tipo de veículo que a gente tem no dia a dia hoje e se encontram. São carros que seus proprietários cuidam da melhor maneira possível. Muitos deles carros de exposição que estarão aqui nesse dia. Durante todos os anos a gente tem o encontro de cada clube separado, o clube dos antigos, o clube dos off-road. E o Expo Car vem para unir todas essas categorias em um dia só aqui no cartório do Margarida São Fittipaldi. Esse é um Galaxy de 1974. A pintura é a primeira que o veículo ganhou na vida. E se engana quem acha que ele está envelhecido. O André conta que esse é o charme do carro. A intenção é preservar o tempo, a reação do tempo, entendeu? Nós não temos intenção de reformar o carro, de pintar. A intenção foi fazer mecânica, freio, pneus. Agora a estética, a intenção é deixar do jeito que está. E esse modelo de Fusca de 1985, amarelinho. Para quem gosta não é difícil, né? É só você ter cuidado e botar as peças certinhas, originais. Não andar fazendo arranjo. Comprar, compre bom, se tem um negócio garantido, né? O evento é uma ótima pedida também para reunir a família. Uns vão comprar e outros apenas para dar uma olhadinha. Sempre, a gente sempre acompanha, fica procurando eventos, né? De carro antigo, os carros modificados. Que é muito interessante. A gente toda vez procura. Vai para o Motofest, que teve recentemente. Agora o Expo Car. Ah, eu gosto de vir só. Só olhar, ver, não entendo nada de carro, né? Só olho, vejo, acho bonito, igual eu queria. E para quem curte uma música, olha só a sonzeira dessa banda, que fez a alegria de quem visitou mais uma edição do evento. E até a próxima.